Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Nesses dias em que nossa live vai passar por uma pequena pausa, nós preparamos uma grande surpresa para vocês. Vocês terão todos os dias, até a primeira semana de janeiro, uma aula do Instituto Conhecimento Liberta, liberada gratuitamente para vocês assistirem. São aulas de diversos temas com os melhores professores e professoras do Brasil, de um instituto que veio com a missão de revolucionar o acesso ao conhecimento no país. Já são quase 15 mil pessoas fazendo parte do Instituto Conhecimento Liberta, dos quais quase um terço de bolsistas integrais, pessoas que não pagam nada para assistir aulas de sociologia, história do Brasil, história do cinema, história da música, negociação de conflitos, Excel, inglês, mandarim, marketing digital, finanças pessoais e muito mais. Agora, nas próximas semanas, novos cursos vão fazer parte do Instituto Conhecimento Liberta. A história da democracia, a história do direito, direitos sociais e constituição de 1988, economia, para você poder entender o sistema econômico do mundo inteiro, agroecologia e muitos outros cursos que já estão fazendo a diferença na vida das pessoas que participam do Instituto. Aproveitem bastante essa aula. Ao longo de toda a aula, a gente vai deixar aqui embaixo o site do Instituto Conhecimento Liberta para você poder entrar e conhecer mais a fundo. E eu lembro a você, você se cadastrar para poder fazer parte do Instituto Liberta custa R$ 47,00 por mês. E é algo que toda a sua família pode utilizar naquele mesmo acesso ali no seu computador para aprender tudo isso que a gente oferece ali e transformar a vida de todo mundo na família. São R$ 47,00 para estudar quase 200 horas de conteúdo já gravado e mais de 100 horas de aula por mês com os melhores professores e professoras do país. Se você não tiver nem uns R$ 47,00 para pagar mensalmente, você pode procurar uma das instituições parceiras do Instituto Conhecimento Liberta, como a Educafro, a Escola Nacional Florestan Fernandes, a ONG Gaia Mais, para poder ter acesso a uma bolsa integral para você e para toda a sua família. O importante é a gente libertar pelo conhecimento. Lembre-se, se você acessar o institutoliberta.com.br e se inscrever no Instituto, você tem 15 dias para fazer todas as aulas. Tem mais de 100 horas de curso já gravados ali. E se você não gostar, não for aquilo que você está imaginando, você pode pedir 100% de reembolso do seu dinheiro de volta. Ou seja, você não tem risco nenhum de conhecer o Instituto Liberta. Aproveitem a aula de hoje e, se puder, como eu sempre peço para vocês nas nossas lives, curtam e compartilhem. É fazendo essa comunidade crescer que a gente vai conseguir fazer a revolução. Olá, bem-vindos à quarta aula de Histórias do Cinema Brasileiro. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós temos um personagem muito especial para ser tratado pelo nosso curso. A gente que já tratou aqui, em primeiro lugar, da Norma Bengel, depois do Grande Otelo e depois do Rogério Zanzella. Hoje trataremos do José Mungica Marins, mais conhecido pelo seu personagem Zé do Cachão. Ele é uma personagem muito especial do cinema brasileiro, não só do cinema brasileiro, mas como do audiovisual brasileiro e da cultura brasileira. Porque ele não só se limita a ter uma presença forte no cinema brasileiro. Ele passou para a televisão, passou para os jornais, para as histórias em quadrinhos, mas também para parques de diversões, rádios, enfim. É uma personalidade marcante em diversas mídias do século XX no Brasil. Então, realmente, é uma personagem especial para a gente avaliar como o cinema brasileiro procura reagir e se inserir nos moldes de um cinema industrial. Aqui no caso do José Mungica Marins, especialmente em relação a um cinema de gênero, ao gênero conhecido como terror. A indústria cinematográfica cria essas etiquetas de gêneros e divide, classifica, para melhor reconhecer o seu espectador e que o espectador também melhor reconheça o seu produto de interesse. Então, tem essa embalagem que a indústria cinematográfica coloca nos seus filmes já para facilitar a descrição, enfim, a relação com o espectador. E o José Mungica Marins se inspirou muito nessas etiquetas da indústria cultural, mas da indústria cinematográfica em especial para constituir a sua obra, que depois viria a se consolidar como uma obra ligada ao campo do cinema de terror. Mas, como a gente vai ver no começo, ele opta por diversos gêneros do cinema hegemônico do período. Então, a gente vai, mais uma vez, fazer aquela estratégia de viajar pelo cinema brasileiro pegando carona na trajetória de alguém. Hoje, nós teremos o José Mungica Marins, o famoso Zé do Caixão, que foi ator, mas também diretor, produtor, enfim, ele preenche todas as fases do fazer cinematográfico, porque ele realmente é formado num tipo de escola cinematográfica onde a figura do artesão que conhece todas as fases da produção cinematográfica é o ideal. Então, o José Mungica Marins vai nos permitir essa viagem pelo cinema brasileiro a partir daquele quadrinho que eu vou compartilhar aqui com vocês agora, aquela nossa cronologia que já é um pouco reconhecível aí para vocês. Começa pelos primórdios, o cinema mudo e o cinema sonoro, os estudos independentes, de 30 a 54, em seguida o Instituto Nacional de Cinema Educativo e o Cinema Documentário, depois o cinema moderno, o cinema novo, o cinema marginal e depois, em seguida a Embrafilme, duas empresas de produção, na verdade, uma empresa, a Embrafilme, que é a empresa brasileira de filmes, e a Boca do Lixo, que é mais um local onde várias produtoras em São Paulo produziram muitos filmes durante os anos 60, 70 e 80. Em seguida, nós temos a grande crise, em 1990, marcada pelo fim da Embrafilme, com o governo Collor, e depois, a partir de 1993, com a criação da Lei do Audiovisual, a gente tem esse período chamado Retomada. Por fim, e por último, e não menos importante, nós temos o cinema brasileiro contemporâneo, que, como eu já falei em algumas das aulas, é um momento muito especial, um momento que, do ponto de vista quantitativo, o cinema brasileiro é o mais relevante, sem dúvida. Mas, então, para a gente explorar essa cronologia a partir da figura do José Mogi Camarins, a gente pode destacar pontos, desses sete pontos, quais o José Mogi Camarins participa. Bom, antes de entrarmos no José Mogi Camarins, vale a pena lembrarmos que, na nossa última aula, tratamos do cinema de Rogério Sganzella. A gente chega no José Mogi Camarins graças ao Sganzella, que era admirador do José Mogi Camarins, e o convidou para trabalhar em um dos seus filmes, mas, precisamente, o Abismo, o filme Abismu, melhor dizendo, de 1977. Mas, o Rogério Sganzella, a gente verificou, que ele se interessa muito pela questão do Orson Welles, que o Orson Welles, portanto, surge no Brasil em 1942, e, portanto, no nosso tópico aqui, número 3, em si o cinema documentário, pelo menos, talvez o título não seja muito exato na descrição para falar do Orson Welles, mas tem a cronologia de 35 a 55, que ajuda a gente a situar que o Orson Welles está em 1942 e está produzindo um documentário no Brasil. O Sganzella, porém, ele se inspira na presença do Orson Welles no Brasil, mas ele próprio está inserido no contexto posterior, o contexto do cinema moderno, que é o nosso tópico 4, o cinema novo e o cinema marginal. E depois, a gente viu que o Rogério Sganzella, antes de ser um cineasta, ele foi um crítico, e um crítico das produções do cinema novo. O cinema novo que é feito por Glauber Rocha, Leon Isman, Carlos Diegues, Davi Neves, Rui Guerra, enfim, jovens que, no começo dos anos 60, renovaram a estética cinematográfica no Brasil e o Sganzella, muito jovem, mais jovem que esses realizadores, ele criticava nas páginas do jornal Estado de São Paulo esse cinema, criticava no sentido de analisava, fazia uma interpretação desses filmes. Mas ele, propriamente, quando ele passa a fazer filmes na segunda metade dos anos 60, mas, para ser exato, em 1968, quando ele faz O Bandido da Luz Vermelha, a propósito, espero que vocês tenham visto O Bandido da Luz Vermelha. É um filme indispensável, incontornável para a gente avançar nesse curso aqui. Então, fica aqui o reforço para vocês verem, se já não viram, O Bandido da Luz Vermelha, que é um filme clássico do cinema marginal. É um filme feito, inspirado nesses gêneros, nessas etiquetas que eu chamei a atenção aqui para que a indústria cinematográfica cria e que ele reconstrói, ele ressignifica esses gêneros cinematográficos. Então, o Luiz Gansella, ele está no tópico 3, na medida em que o tema dele está ali, mas ele está também no tópico 4, certo? Que ele é do cinema marginal e ele desdobra, desenvolve o cinema dele ao longo dos anos 70, 80, 90 e 2000. Então, ele atravessa o tópico 5, o tópico 6, e o tópico 7, chegando a produzir seu último filme, O Signo do Caldo, em 2003. Então, vocês viram que com o Luiz Gansella a gente fez essa breve viagem. Hoje, com o José Mojica Marins, nós vamos fazer uma viagem um pouco mais completa pelas etapas, por essas sete etapas, na medida em que para a gente entender o caso especial do José Mojica Marins, a gente precisa entender as origens desse tipo de cinema que ele faz. Um tipo de cinema muito artesanal, com, naturalmente, os recursos técnicos que o cinema brasileiro dispunha na época, portanto, recursos limitados para o cinema independente, mas que, mesmo assim, o José Mojica Marins quer se inspirar nesses gêneros e constituir no Brasil um cinema típico de gênero. Para isso, a gente precisa entender uma coisa fundamental que são as escolas de cinema. o José Mojica Marins, também conhece como José do Cachão, ele, antes de fazer seus filmes, ele construiu, ele concebeu projetos de escolas de cinema. E o que são essas escolas de cinema? O cinema brasileiro, como a gente tem reafirmado ao longo do curso, ele é um estrangeiro dentro do seu próprio território. Então, o cinema estrangeiro ocupa grande parte do mercado brasileiro. Então, sobra um espaço muito reduzido que, ao longo das décadas, foi se ampliando na medida em que o Estado participava e garantia o número de dias para a exibição do produto brasileiro. Então, essa conquista é gradativa e histórica, mas, quando o José Mojica começou a filmar, não existia leis protecionistas que garantissem a exibição desses filmes e, tão pouco existia estímulo à produção local. Então, sem estímulo financeiro do Estado, com uma enorme concorrência que ocupa todo, praticamente, todo o espaço do cinema, do circuito exibidor do cinema brasileiro, os primeiros realizadores nas décadas de 1910, 1920, 1930, eles têm muita dificuldade de estabelecer uma produção regular, contínua. Então, eles buscam estratégias para manter a sua produção apesar das adversidades. E uma dessas estratégias são as escolas de cinema. as escolas de cinema que eram iniciativas amadoras de interessados na cultura cinematográfica, de pessoas com o conhecimento, os rudimentos da linguagem cinematográfica montavam suas escolas em pequenas cidades, mas também nas capitais, promoviam cursos de cinema e muitos desses cursos eram o preparo para a realização de um filme. Então, muitos desses alunos pagavam o curso porque tinham certeza que iam aparecer nos filmes. Então, era um jeito de dar continuidade à produção. Porém, essas escolas eram muito mal vistas. Aqui, estou reproduzindo um trecho publicado na revista CineArte. Nós já vimos a menção a essa revista, que é a revista fundamental para o cinema brasileiro, pois é a primeira revista nos anos 20 a defender o cinema brasileiro de maneira enfática. é preciso, apesar da ênfase com que eles defendiam o cinema brasileiro, Adhemar Gonzaga especialmente, eles, ao mesmo tempo, eram um periódico de divulgação, sobretudo, do comércio norte-americano, o comércio cinematográfico norte-americano, que exibia nas páginas do cinear o seu estar-se, as suas estrelas, as suas grandes produções, e cinearte acolhia com muito entusiasmo esse cinema estrangeiro e não entendia muito bem que esse cinema estrangeiro impedia o desenvolvimento do cinema brasileiro. Para o pessoal do cinearte, Adhemar Gonzaga e Pedro Lima, era o contrário. Na verdade, o cinema brasileiro tinha que se inspirar no cinema norte-americano para se expandir, para constituir como um cinema verdadeiramente nacional. Então, essa ideologia pró-americana que vai estar presente na revista Cinearte, ela atacava esse tipo de iniciativa das escolas de cinema, porque, em grande medida, essas escolas dificilmente realizavam filmes ou se realizavam com uma precariedade acentuada. Então, para a Cinearte que pensava um cinema de estúdio, um cinema urbano, um cinema fotogênico, para esses críticos, o cinema brasileiro tinha que esquecer essas escolas que eram muito rudimentares, muito artesanais. cinema para cinearte tinha que ser feito em grandes estúdios, nos moldes da indústria cinematográfica. Então, eles atacavam e perseguiam muito essas escolas. E vejam o que diz um dos articulistas da revista em 1929, em agosto de 1929. Ele diz o seguinte, quando todos os estados do Brasil extinguiram as escolas cinematográficas, cujo único benefício é dar trabalho à polícia e nada mais, surge uma academia cinematográfica Bahia Filmes na linda capital de São Salvador. Então, vejam que a relação dessas escolas com um ambiente ilícito é sugerida de forma bem explícita aqui para evitar a crença, enfim, que essas instituições de cinema se desenvolvam. então, cineastas estabelecem toda uma campanha. Porém, apesar dessas campanhas, muitos cineastas vão se especializar e vão fazer os seus filmes graças a essas escolas. E um desses cineastas é certamente o Eugênio Centenaro, também conhecido como E.C. Keringan. é uma figura também muito importante do cinema brasileiro e que criou por onde passou um italiano que veio ao Brasil. O cinema brasileiro no começo ele é feito na década de 20 sobretudo por estrangeiros em São Paulo sobretudo por italianos. Então, essa presença estrangeira no começo do cinema no Brasil é muito forte. E esse Eugênio Centenaro ele veio ao Brasil com a intenção de fazer filmes mas ele era um mitômano porque inventou uma série de mentiras que era um grande produtor de Hollywood ou então que era um grande conde chegou a casar com uma mulher da alta sociedade carioca. Enfim, então ele aplicou sucessivos golpes inclusive nessas escolas os registros históricos apontam que algumas dessas escolas enganavam seus alunos dizendo que estava filmando com a máquina com a câmera e o aluno ficava interpretando e tal mas a escola sequer tinha dinheiro para comprar o filme então a máquina girava mas sem filme então não era registrado mas os alunos acreditavam que aquilo estava sendo registrado e que portanto ia virar um filme e muitas vezes essas escolas fechavam sem avisar ninguém e logo desapareciam enfim e alguns dessas figuras que organizavam essas escolas deram muitos golpes por isso essa má fama e o Kerringan é uma dessas figuras importantes que constituiu o seu cinema através dessas escolas de cinema e que participou do cinema brasileiro em diversas regiões fazendo filmes bem significativos sofrer para gozar em 1923 em Campinas depois ele teve problemas em Campinas então em seguida foi para São Paulo fez quando elas querem em 1925 também teve questões com a polícia e depois foi para Guaranésia onde ele fez por ações de suplício e em seguida partiu para o sul onde ele não era conhecido e lá ele fez dois filmes importantíssimos para o cinema gaúcho então esse modelo que o Kerringan concretiza do aventureiro que quer fazer cinema e que para isso organiza escolas e essas escolas financiam os próprios filmes esse modelo vai ser o modelo do nosso caro José Mogi Camarins que eu gostaria agora de exibir dois trechos dos primeiros filmes que ele fez dos primeiros longas metragens que são filmes feitos nesse formato de cotas então os envolvidos na produção é que bancam o filme e o filme os lucros que esse filme vem a obter depois são distribuídos então esse acordo essa aliança coletiva para a produção de cinema ela vai ser fundamental para o José Mogi Camarins que é uma figura extremamente popular é preciso dizer que ele é um filho de espanhol cujo avô era um toreiro com algum reconhecimento na Espanha mas que ao migrar para o Brasil ajustou as suas touradas ao ambiente do circo sem matar os touros mas ajustou ao ambiente circense e portanto era alguém do espetáculo e esse avô influenciou toda a família o pai e o próprio José Mogi Camarins também que era um homem do espetáculo popular por excelência portanto quando ele pensa em fazer cinema o cinema para ele é o cinema do faroeste o cinema policial o cinema erótico enfim gêneros que a indústria já definiu e que graças à indústria tem um público interessado então pensando sem muito conhecimento do jogo do comércio cinematográfico ele faz ele faz dois filmes querendo se inserir no cinema de gênero eu vou exibir apenas um minuto de um e dois minutos de outro para a gente ter dimensão do que foi essas primeiras experiências do José Mogi Camarins com o cinema o primeiro filme de 1957 que a gente vai ver agora alguns instantes ele se chama A Sina do Aventureiro e ele foi feito entre os 57 e 58 vejamos do Aventureiro Sina de aventureiro Trágico destino, ignorado princípio Vida que traz o signo da desgraça Vida que passa, espalhando o pavor, o medo e o ódio Mas ele também é humano Seus olhos já espelharam inocência no dia Sua boca já chamou pelos úteis Que estranha força o impeliu para o mal Que história fora sua Ninguém o poderia dizer Somente no seu cérebro doentio alinha-se a razão de ter porquê Contra o bem e o mal, não há passagem de nível para ele Somente sabe que é preciso sobreviver E para sobreviver, aprofunda-se cada vez mais no lamaçal repugnante da corrupção A sua vida é igual a de todos que trilham o caminho da aventura E onde quer que esteja, todos o apontam como o aventureiro Isso foi a cena do aventureiro Agora eu queria também mostrar essa segunda experiência cinematográfica do Mujica Agora mostrando um pouquinho mais, dois minutos e pouco para vocês Vamos então ver Meu destino em tuas mãos É um filme de 1962 E hoje o mundo que o pequeno aventuro Nega aos pequeninhos os bons princípios que ele deixou Mundo cego não quer ver meu direito de aprender Quem já cresceu, já foi um menino, mas esqueceu o meu destino Na no passado, uma criança apareceu Trazendo amor profundo, salvou o mundo e pereceu E hoje o mundo, que o pequenino abençoou O que é que esse carinha já não foi pra cama, é? Ah, comer, aqui só se pensa em comer, eu é que me dá nem trabalhar Me larga, me larga teu bêbado, maldito, maldito Veste Eu te mato Bom, acredito que Esses dois trechos, momentos iniciais dessas primeiras experiências Do José Borgica Marins Elas já mostram o tipo de cinema que ele busca fazer E em quais condições A gente vê que apesar do formato bastante artesanal De amador mesmo Há uma vontade de realizar um cinema profissional Um cinema de indústria Um cinema já familiar ao grande público Então é um esforço pra fazer tecnicamente Uma estética cinematográfica Voltada para a comunicação E se servindo dos recursos Que o cinema brasileiro dispunha até então Então o começo do José Borgica Ele é em grande medida Se deve ao fato De ir em São Paulo Existir Uma experiência O fato de ir em São Paulo Ter existido uma experiência cinematográfica Importante de cinema de estúdio Que é a Companhia Cinematográfica Veracruz Que surgiu em 49 E foi até 54 Então com a falência da Veracruz Os seus técnicos se espalharam Pelo campo cinematográfico local E passaram a colaborar com produções Independentes também E o José Borgica Marins Vai aproveitar desse capital técnico Que está livre Está à mão E vai fazer esses filmes A gente viu esse segundo filme Ele é montado pelo Máximo Barro Máximo Barro Aproveito aqui para fazer Uma homenagem a esse grande professor E grande personalidade do cinema brasileiro Que acaba de falecer Algumas semanas atrás E que montou na sua casa Essa experiência do Mugica E montou na sua própria casa Numa moviola Uma moviola Um lugar onde se monta Onde se montava os filmes na época Ele criou essa máquina O Máximo Barro Criou essa montadora E montou esse filme Para o José Mugica Marins Então vocês vejam Como é muito artesanal Essa produção E mesmo apesar de tão artesanal Ela vai chamar atenção Especialmente quando ele fizer O seu primeiro filme Propriamente de terror Mas a gente já viu Apesar do terror Não ser o gênero Desses primeiros filmes A gente já viu Que há um certo pendor Uma disposição Para construir Para si próprio Uma personalidade Uma persona malvada Vimos a cena do aventureiro Com ele como uma espécie de bandoleiro Se bem que não é o José Mugica Marins Mas é um bandido Que é retratado O aventureiro é um bandido Em seguida Aí sim O próprio José Mugica Marins Interpretando Fazendo um ébrio Um pai de família Que maltrata a sua família Esses temas Muito comuns E muito tratados Já pelo cinema clássico O cinema mais industrial Esse tema do alcoolismo Da decomposição da família Ele acompanha o cinema clássico Desde os primórdios Em 1909 Mais ou menos A gente tem uma série de filmes Que tratam dessa questão do alcoolismo Então o Mugica Quando ele vai fazer seu filme Ele vai simplesmente Colher lá no mancial da indústria O que interessa a ele E aos poucos Ele vai constituindo A sua singularidade O que tem Só específico nele E isso ele vai conseguir Graças à invenção De um personagem Chamado Zé do Cachão Essa personagem O José Mugica Conta em várias entrevistas Que essa personagem O assaltou Num sonho Apareceu para ele Subitamente Uma personagem diabólica Que tinha a cara dele próprio Então Com uma cartola Com uma capa Enfim Uma figura Com características Diabólicas Mephistoféricas E ele vai Trazer essa figura Para o seu próximo filme Que é A Meia-Noite Levarei Sua Alma Um filme Feito em 1964 Como vocês sabem O ano de 1964 Ele é um ano Muito decisivo Para a história Do Brasil E a história Do Brasil Ela marca E define A história Do cinema brasileiro Então Essa ligação É sempre importante Quando a gente Está discutindo História do cinema A gente se perguntar Mas o que estava acontecendo Fora do campo Do cinema Em determinado momento Quando o filme É feito Nesse caso Do José Mugica Marins O que a gente tem É 1964 Marcando Mais uma vez Na história Do Brasil Um breque Um freio Nos desenvolvimentos Sociais Que vinham Acontecendo Pelo menos Desde Dos anos 50 Na verdade A história Do Brasil Ela é sempre Marcada Por Curtos períodos De desenvolvimento De desenvolvimento Social Com Freios Enfim Impedimentos Para esses Desenvolvimentos Sociais Acontecerem Então De tempos Em tempos Nós temos No Brasil O aborto De possibilidades De construção De um país E O cinema Do José Mugica Marins Pelas suas Características Específicas Ele Vai ter Uma relação Muito Interessante Com a própria História Do Brasil Então Aqui O meu Propósito É Explorar A trajetória Do José Mugica Marins Porém Explorar Essa trajetória Verificando Como ela Se liga Se relaciona Com a cultura Brasileira Como um todo Então a pergunta É Por que O surgimento Dessa figura E por que Essa repercussão Visto que Ele tinha Tudo contra Ele Então Ele quer Fazer um produto Comunicativo Porém Quem faz Produtos Comunicativos É o cinema Estrangeiro E esse cinema Estrangeiro Tem tudo A sua mão Tem todo Um circuito Exibidor Favorável Então a tarefa Do José Mugica Marins É muito árdua Constituir Uma linguagem Dentro de um cinema Que já está Digamos assim Rotinizado Dominado A linguagem Do cinema De terror Ela já está Convencionalizada Quando ele surge Mas ele Com a sua produção Pelas qualidades Históricas E técnicas Dela Ela vai ganhar Ares Digamos assim Que interessam A um olhar Mais psicológico Sobre a nossa Formação histórica A mim me parece Estimulante Pensar Por que Essa atração Pelo cinema Do José Mugica Marins E Por que Essa atração Por um cinema De terror No Brasil Isso parece Meio óbvio Mas não é Na medida em que A gente Verifica Como esse cinema Ele está Inserido Dentro De um contexto Histórico E ele Mesmo sendo Um produto Com Interesse Comercial Um cinema Popular Que quer Se comunicar E portanto Não tem uma Pretensão Política Uma reflexão Crítica Sobre a Realidade Como tem O cinema Novo Que é Feito No mesmo Momento Que o cinema Do José Mugica Marins E que também É muito Marcado Por essa Regressão Que acontece A partir De 1964 No Brasil Mas O José Mugica Marins Ele busca Não um cinema Realista Crítico Ele busca Um trajeto Próprio Mesmo Se ele Quer Imitar O cinema De gênero De Hollywood Vale a pena A gente Dar uma olhada Num filme Como Moby Dick De um cineasta Como John Houston Que faz Um filme Moby Dick Um filme Enfim Que também Quer se comunicar Um filme De gênero E que tem E que tem Uma personagem Que lembra Muito As características Físicas E o próprio Vestuário O figurino dele Lembra muito A própria figura Do Zé do Caixão Mas isso Pouco importa O que importa Para a gente É como O Zé do Caixão Ao imitar Um certo cinema Ele encontrou Um outro cinema Inconscientemente Acho importante O uso dessa palavra Inconsciência Ou inconsciente Porque se trata Justamente disso O cinema Do José Mugica Marins Ele é um cinema Não um cinema Da razão Da reflexão Crítica Ele é um cinema Pulsional Daquelas energias Que impulsionam A nossa vida Psíquica E a nossa vida Psíquica Enquanto coletivo Então é um cinema Onde aparece O sonho É recorrente Onde Ao invés De ter uma história Muito bem desenvolvida Existem momentos Em que a história Pouco importa A própria cena Ela concentra Todas as atenções Então o espectador Fica atraído Por uma cena De tortura Num filme Do José Mugica Marins E esquece A história Enfim A história Ela acaba sendo Muitas vezes Secundária E esse tipo De número De atração Ele ganha O primeiro plano Esse termo Atração É claro É um termo Que vem do circo O José Mugica Também vem do circo E ele vai saber Pegar essa linguagem Do circo E do espetáculo Popular E trazer Para o seu cinema E isso Eu acho Que é uma das primeiras Características Que o singularizam Ele faz Nos anos 60 Um tipo De estética Que era muito familiar No começo Do século XX Vamos lembrar Dos primeiros filmes Onde Não existia Uma história Que era narrada Apenas A gente via Um bebê Sendo alimentado Ou então A gente via Um homem Que se aproxima Da câmera E abre a boca E come A própria câmera Enfim Números Pequenas atrações Cinematográficas Que dialogavam Com essa cultura Do circo Com essa cultura Da feira Com essa cultura Popular do século XIX O José Mujica Homem também De circo Vai beber Dessa cultura E vai explorar Ao máximo Esse tipo De procedimento De choque De espanto Causar espanto Do espectador Surpreender O espectador E não Simplesmente Desenvolver Uma história Vejamos então Como se dá Esse cinema De atração Voltado Para o gênero Do terror Na primeira experiência Do José Mujica Marins Que é De 1964 A meia-noite Levarei sua alma Vamos ver então Os minutos iniciais Desse filme Seminal O que é a vida É o princípio Da morte O que é a morte É o fim Da vida O que é a existência É a continuidade Do sangue O que é o sangue É a razão Da existência Do sangue Amém. Amém. Esse é, então, o momento em que ele se assume a sua persona e, para a surpresa dele, o filme vai ter uma repercussão imensa. Em primeiro lugar, vai ser censurado e a censura vai contribuir para a repercussão do filme e, depois, o filme vai ser consagrado pela crítica, a crítica mais comercial, mas também a crítica mais intelectual. Os jovens do Cinema Novo, por exemplo, uma figura como o Glauber Rocha, é uma figura seminal para o cinema brasileiro e que iremos, aqui, nesse curso, explorar com mais atenção, mas o Glauber Rocha já identifica, nesse primeiro filme, uma obra de um grande mestre, enfim, há toda uma construção desse cinema dos jovens em relação ao José Mojica Marins. O José Mojica Marins, ele é visto para eles como uma figura, um gênio, um gênio, vamos dizer assim, um gênio que não passou pela academia, que não teve uma cultura ocidental, não foi formada na cultura ocidental convencional, enfim, alguém espontâneo que tem, que cria sem ter muitas referências, né? Então, essa imagem do genial realizador vai ser promovida pelo Cinema Novo e uma figura como o Rogério Gansela vai também sair na defesa. Vejamos o que o próprio Rogério Gansela diz sobre o José Mojica Marins. Diz o Rogério, o cinema é uma arte que nasce da identificação dos polos contrários e, por isso, é que todo cinema forte é ambíguo. O cinema paulista nunca prestou, talvez porque tenha faltado coragem aos diretores, coragem de conceber filmes. Aqui, um filme ou é um drama sério ou uma comédia despretensiosa. O único que conseguiu fundir polos extremos foi o isolado José Mojica Marins, que filmou uma exigente história de terror, com as piores condições de produção. Aqui vale a pena algum comentário, né? Além do elogio rasgado ao José Mojica Marins, ele identifica o cineasta como um isolado no cinema paulista, né? O cinema paulista, que para esses jovens era muito mal visto, porque o cinema paulista era o cinema da Veracruz, o cinema dos grandes estúdios, o cinema mais voltado para o comércio. Enquanto que esses jovens realizadores que surgem nos anos 60, eles estão buscando justamente o contrário, não querem um aparato tecnológico, querem uma produção enxuta que valorize a expressividade e não repita convenções do jeito de fazer cinema. Então, o José Mojica vai aparecer assim como o tipo ideal que cria, apesar das adversidades todas de se fazer cinema no Brasil, ele cria um cinema em São Paulo. E ele vai falar que é um tipo de cinema forte. Essa fala do Rogério Danzella está dialogando, certamente, com o Glauber Rocha, que defendeu o José Mojica Maris, mas sempre que pôde atacou o cinema paulista. São Paulo como um lugar da expressão, da modernização nada progressista da história do Brasil. Então, São Paulo, para o Glauber, sempre foi um lugar de produção de filmes comerciais, e raramente filmes mais ousados. E o Rogério Danzella vai destacar o José Mojica desse contexto paulista, e vai falar que ele é um dos poucos a construir um sistema de misancene. E o que é misancene? Misancene, uma tradução literal, é encenação. Mas, para a política dos autores, para os cineastas da novela e vaga francesa, a noção de misancene vai equivaler à noção de estilo. É o jeito particular com que cada autor define o seu estilo. É um termo contrabandeado do teatro, cena, mis, mis de colocar em cena, uma encenação que vem do teatro e que busca mostrar que o diretor, ele é o senhor da situação, ele que é o autor, o responsável por definir o estilo do filme. Então, aqui, a gente vê o Rogério Danzella tratando o José Mojica Marins não como um artesão genuíno, não. Está tratando aqui em igual medida aos grandes cineastas. Está tratando como se fosse um realizador de primeira linha. E, de fato, o cinema do José Mojica Marins merece ser tratado numa dimensão mais aprofundada, na medida em que, como eu já falei aqui, ele quer se comunicar com o grande público, ele se inspira nos gêneros da indústria. Porém, ao explorar o gênero terror e as suas formas, ele vai penetrando num caldo de cultura que é bastante nosso, que é particularmente da história do Brasil. Antes de nos aprofundarmos para tratar essa questão de como ele reflete a situação psíquica do Brasil nos anos 60, eu gostaria que a gente visse um trecho um pouquinho mais longo do filme seguinte, o José Mojica faz, em 57, Assina do Aventureiro, e, em 64, A Meia-Noite, Levarei Sua Alma. Em seguida, dado o sucesso do filme, em 67, ele faz um filme A Meia-Noite, Encarnarei no Teu Cadáver. É uma espécie, não, é a continuidade da personagem Zé do Caixão que continua sua saga perseguindo a mulher para gerar o filho perfeito. E, em determinado momento do filme, da Meia-Noite, Encarnarei no Teu Cadáver, ele é assaltado por uma figura sombria. Vejamos como é essa sequência e como ela nos ajuda a entender essa relação terror-cinema do Mojica e Brasil. Vejamos, então, um trecho de A Meia-Noite, Encarnarei no Teu Cadáver. A Meia-noite, Encarnarei no Teu Cadáver. Oh Ah O que é isso? 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 É isso? O que é isso? história, na verdade, o tipo de disposição inconsciente ao longo dos séculos. E esse caldo violento, mortífero, vai estar presente, segundo a crítica literária já identificou, em diversas obras da cultura brasileira. Então, quase que como a morte tivesse uma presença na cultura brasileira tão forte como tem na cultura mexicana, porém, aqui ela é ignorada ou não é dada a presença muito forte que a morte tem nas nossas expressões culturais. Vamos pegar, por exemplo, um livro-chave para a nossa cultura moderna, que é As Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Todo o livro é composto a partir de um ponto de vista do narrador que já morreu. Vamos pegar uma outra obra fundamental para a cultura brasileira, vestido de noiva. Toda essa peça do Nelson Rodrigues, de 43, ela é construída a partir da morte da protagonista que passa a recuperar, entre a vida e a morte, passa a recuperar sua vida. Um outro filme importante, uma outra obra importante da cultura brasileira, onde a morte é presente, esse ponto de vista da morte que ele é presente é Terra em Trânsito, um filme de Glauber Rocha, feito em 1967, onde tudo é contado a partir da morte do protagonista. Então, esse ponto de vista da morte, que um crítico literário como José Antônio Pasta Júnior já localizou e já descreveu muito bem, a cultura brasileira parece exigir das suas obras que tratem desse inconsciente em que o sadismo, a violência, a destruição do outro, elas são recorrentes. Então, acho muito curioso que, em 1964, o José Mugica Marins faça o seu filme e explore ao máximo, ao absurdo, essa violência e que o público brasileiro se sinta atraído por esse tipo de uso da violência extremada. Eu acho muito sintomático que o cinema dele passe a existir a partir de um momento em que a sociedade brasileira mais uma vez reafirma a sua disposição violenta em destruir o outro, em objetificar a sua população. Então, nesse momento, o cinema do José Mugica Marins aparece como algo inconscientemente, quase como um sintoma que está apontando para a gente o crescimento da violência em um momento chave da história do Brasil. Parece que foi possível ver esse substrato onde a cultura brasileira é forjada e que esse substrato é extremamente violento. Então, o José Mugica Marins está mexendo com um terreno profundo e que, no desrespeito, não há obras de comunicação, de terror, filmes banais. Ao contrário, na sua vontade de fazer um cinema de gênero industrial, ele está produzindo, na verdade, um enorme cinema funcional que revela, muitas vezes, mais de nossa sociedade, de nossa disposição psíquica do que um filme crítico realista. E quem vai perceber essa disposição do Mugica a tratar de um inconsciente, violento e destrutivo vai ser ninguém menos do que o próprio Esquadrão da Morte. Estou me referindo ao delegado Fleury, uma das tristes figuras da nossa história, uma figura que ficou reconhecida pelo tipo de sadismo que ele provocava, e ele, Fleury, recebeu a denúncia, num certo dia recebe uma denúncia em relação a drogas, vai fazer uma batida policial e, quando ele chega lá, não tem droga nenhuma, é o José Mugica Marins, que está fazendo um filme em torno das drogas, em 1969, e que não tem nenhum problema. O Fleury chega, enquadra todo mundo, param as filmagens, e ele começa a conversar com o Mugica para entender o que está acontecendo. E o Mugica, diante daquela figura, o convida para atuar dentro do seu filme. E, para surpresa geral, o Fleury aceita participar do filme do Mugica, e não só ele, mas todo o seu bando, os seus assistentes, participam desse filme, que não por acaso chama Ritual dos Sádicos, onde o deputado Fleury tem um papel de um produtor cinematográfico. Então, vejam o encontro inusitado que o cinema do Mugica promove entre realidade, delírio e cinema de gênero. Então, a violência exacerbada, que a gente nem encontra no cinema de gênero tradicional, mas que o José Mugica exacerba, radicaliza, leva ao extremo essa violência e a ponto dela virar um fim em si mesmo. Ele ficou famoso, o José Mugica, por essas cenas de aranha, de tortura, e ele chegou a fazer, fora do cinema, experimentos com mulheres, enfim, tentou criar núcleos, desenvolver essas cenas de atração que existem dentro do cinema, ele tentou desenvolver fora do cinema, para vocês verem o tamanho da repercussão de como essas cenas de tortura, como o sadismo do espectador, ele diz muito sobre a nossa sociedade e como até mesmo um aparente produto da indústria, portanto, interessado no comércio, simplesmente na comunicação. Mesmo esse produto, ele diz muito sobre a nossa formação histórica e a nossa memória coletiva. Para reafirmar isso, eu queria concluir a aula de hoje mostrando para vocês um breve comentário de um grande historiador da arte chamado Jorge Colli. Vejam o que ele diz sobre o Mugica. A cultura de Mugica é eminentemente popular. Há filmes num cinema de bairro, em sua infância, quadrinhos e, é bem provável, histórias amedrontadoras de tradição oral. Mas ela tem afinidade com certos grandes momentos da arte do Ocidente, como o teatro de horror ilusabetano. Seria, por exemplo, magnífico se Mugica escolhesse um dia, por tema, a tragédia Titus Andrônicos, de Shakespeare. Nela, um general romano, pai de uma moça que foi estuprada, teve as mãos decepadas e a língua arrancada, vinga-se, servindo a rainha Tamora, mãe dos dois criminosos, tortas, feitas com a carne e o sangue de seus próprios filhos. Essa leitura do Mugica, universalizando o Mugica, o colocando ao lado de Shakespeare, ela mostra como a obra do Mugica tem a sua profundidade, porém ela não mostra como essa profundidade está em simbiose com o que há de mais significativo, mais expressivo na cultura brasileira. Certo? Então, fica aqui no final dessa aula, eu sempre lanço, no final das aulas, eu sempre lanço um desafio para vocês, a partir daquele quadro que eu sempre exponho no começo da aula, encaixarem o José Mugica em quais pontos, quais daqueles sete tópicos ele atravessa. Deixo, então, com vocês a resposta, e na próxima aula a gente retoma o Mugica e avança com o nosso curso, analisando uma outra figura que também teve uma repercussão enorme, que também buscou fazer filmes de gênero, e que também tem relação profunda com a nossa história, que é o Amácio Mazaropi. Então, para a próxima aula, Amácio Mazaropi e seu cinema popular. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu adorei, e por isso a gente escolheu como uma das aulas para deixar abertas para vocês assistirem nesse final de ano e conhecerem um pouco mais do Instituto Conhecimento Liberta, enquanto desfrutam desse presente que a gente preparou para vocês. Reitero o convite. Acesse lá, institutoliberta.com.br. Se inscreva. Você tem 15 dias para, se você não gostar, você pedir de volta o seu dinheiro, pedir um reembolso. Você tem 100% de garantia se você se inscrever. E mais de 100 horas de curso gravadas lá para você testar de todas as maneiras. E mais do que fazer parte dessa revolução, convide outras pessoas. Fale para os seus amigos. O link dessa aula de hoje está aqui, disponível para você. Essa aula está aberta no YouTube. Mande para todo mundo, para todo mundo conhecer o Instituto Conhecimento Liberta e juntos a gente ir muito longe com essa ideia. Um abraço e até a aula de amanhã. Tchau. 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 Tchau.